Olá, meu nome é Claudete e eu sou do canal Estrela Garden. No vídeo de hoje eu vou replantar essas duas calanchóis que eu comprei nesses potinhos bem pequenininhos. É uma rosinha e essa daqui é uma amarela. Tá linda, né? Muito bonitinha, mas estão nesses potinhos pequenininhos, então eu vou replantar elas nesse vidro. Deixa eu focar o vidro. Esse é aquele vidro que eu corto, né? A parte de cima e faço aqueles mini jardim. Colo sempre essa parte de cima embaixo, né? Do vidro e faço aqueles mini jardim dentro do vidro. E eu tive essa ideia de pegar essa parte que eu corto, né? Que é assim, né? Com a tampa. Aí pintei a tampa e passei um cordão. Aí eu não gostei do cordão. Tirei o cordão de novo. Agora ficou... Saiu um pouco a tinta. Mas não tem importância porque depois eu vou botar dentro de um cachepô. Então eu vou plantar... Ainda não sei se eu vou plantar as duas ou uma só. Eu vou plantar e depois eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Tá aqui então. Já replantei. Só plantei um então aqui dentro porque dois ia ficar muito apertado. Não gostei dos dois aí. Plantei só esse daqui. Ficou muito bonitinho. Botei essas pedrinhas branca, duas joaninhas, um cogumelo e coloquei ele dentro desse cachepô de bambu. Esse cachepô a gente tá fazendo também. Cachepô de bambu. Eu adorei. Achei muito, muito lindo. O que vocês acharam? Também gostaram? E o outro então eu plantei aqui dentro do vasinho maior, esses de plástico. Ficou bonitinho também. Eu não tinha mais outro vidro cortado, senão eu já teria plantado ali também. Mas como ele tá... Ficou bonitinho. Aí, pra não perder, eu plantei ele ali. E eu quero mostrar também o que que eu comprei junto com essas duas cananchoi. Eu comprei essa violeta. Olha que coisa mais linda. Violeta dobrada. Roxa. Linda, 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 linda. E olha, não paguei caro. Paguei cinco reais só. Pela violeta. E essas calanchoi eu paguei dois e setenta só. Eu fui a Porto Alegre e quando eu vou a Porto Alegre eu sempre entro no Walmart, no supermercado. Então, eu tive sorte. Quase não tinha flores lá, mas dessa vez eu consegui comprar essas três bem baratinhas. E olha quem tá aqui no meu lado, dormindo de novo. Né, Tom? Meu companheirinho. Né, Tom? Lindão. E também comprei... Ah, comprei essa daqui também. Eu já replantei. Também veio naquele potinho bem pequenininho. Replantei ela. É uma suculenta. É uma suculenta, só que não sei a identificação dela. Então, esse foi o vídeo bem rapidinho pra mostrar pra vocês. As calanchoi. O replante da calanchoi. Ah, eu queria falar então como é que eu replantei, né? Já que eu não mostrei replantando. Ah, eu fiz a drenagem. Enchi aquele... A parte de baixo com... Botei britinha hoje. Brita. E usei a mesma mistura que eu planto as... As suculentas. É o mesmo composto orgânico da suculenta. Eu plantei ela então, porque também ela é da família das suculentas, né? E ela não precisa de muito... Muito nutriente que nem uma outra planta. É igual a suculenta, então. Tá, pessoal? Quem gostou do vídeo, dê um joinha. Quem não gostou, não dê joinha, né? Mas, enfim. Quero agradecer aos meus inscritos. Muito obrigada. E até um próximo vídeo. Tchau, pessoal!